Música Fala galera, meu nome é Rodrigo Aguiar e o assunto da vez de hoje é Playstation 4 Operador, solta a vinheta Hoje a Sony anunciou o valor do Playstation 4 E no Brasil, pasme, o valor do PS4 está na casa de R$4.000 R$3.999 Ou seja, o dólar da Sony eu acho que deve custar R$10 Enquanto a cotação normal está R$2.28 O da Sony é R$10 É isso mesmo galera, enquanto nos Estados Unidos custa R$399 Aqui R$3.990 Quando eu vi essa notícia eu fiquei meio puto da vida Afinal, eu sou amante do PS3 e estava querendo um dia migrar para o PS4 Mas com esse preço, sem condições Aí comecei a ler na internet, ver algumas pessoas falando Inclusive eu quero mandar abraço por Carlinhos Troll Do canal Realidade Americana no Youtube Depois de ler muito, eu cheguei à seguinte conclusão Eu acho que a Sony está querendo mostrar para o governo Que o preço é absurdo Que os nossos impostos são absurdos Afinal de contas, a Microsoft trouxe o Xbox One para o Brasil A R$2.200 E o Xbox One é R$100 mais caro nos Estados Unidos do que o PS4 Então não tem lógica a Sony botar um preço de R$4.000 Eu acredito que a Sony deve ter tentado algum tipo de acordo com o governo O governo negou ou obrigou a Sony a fabricar o PS4 no Brasil A Sony viu que não é viável, pelo menos nesse ano Então a Sony pensou Bem, para não deixar o Brasil de fora Eu vou trazer do jeito que der R$4.000 mesmo E daqui a um ano, quem sabe eu comece a fabricar aqui Eu consiga baixar esse preço E você que é game, amante da Sony O que você faz? Simples Se você realmente quer um PS4 Por favor, não compre no Brasil Não pague R$4.000 Não seja trouxa Faça o seguinte Importe Existem vários sites que importam O próprio Carlinhos que eu te falei de realidade americana Ele importa E o valor do PS4 dele, se eu não me engano Pagando imposto Sai por R$2.200 Sem pagar imposto, R$1.200 No fundo, eu acho que é isso que a Sony quer Fazer com que o Brasil perca essa arrecadação E passe para os Estados Unidos Sendo importado de lá para cá Com valor menor Porque, obviamente, quase ninguém vai comprar um PS4 Se essa não for a lógica da Sony Eu não sei o que essa empresa quer na vida Vender um videogame a R$4.000 Sendo que seu concorrente direto está quase pela metade do preço É um tiro no pé Então, você, consumidor Ou compre um Xbox One Ou importe Não compre um aparelho da Sony no Brasil Por favor Faça-se bem para você e para o seu bolso PS4 no Brasil Estou fora É isso aí, galera Se gostou do vídeo Dê joinha Compartilhe Ajude a divulgar nosso canal Se inscreva no canal E assim você recebe nossos vídeos em primeira mão Até mais, galera Um abraço E não compre PS4 Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau.